Olá pessoal, eu sou a Cássia e essa foi a minha viagem pelo deserto de Dubai No vídeo de hoje eu vou mostrar o passeio completo, então não deixe de assistir até o final O passeio que escolhemos foi a coleção Heritage através da empresa Platinum Heritage Caímos da cidade de Dubai rumo às dunas do deserto por volta das 15 horas O passeio que escolhemos foi para ver o pôr do sol no deserto A gente preferiu esse horário, pois o sol vai caindo e vai ficando um pouco mais fresquinho durante o período da tarde Mas a empresa também oferece outros horários e estilos de passeio Bom, assim que começamos a ver as dunas, vários grupos se encontraram em um local pré-determinado no deserto Lá nós ganhamos uma pachimina e aprendemos a colocar o turbante Olha o Califo, olha o Califo Olha o Califo Olha o Califo É isso aí Mas vai me falando Magdão V Ok Eu estou aqui Obrigado Nós temos o velho, esse jeep E vamos para 20 quilômetros dentro 20 quilômetros Qualquer vez eles podem descer Essa água, eles podem salvar você Para trazer você back Sim? Não se espalha o água Não se espalha o água Obrigado Ok Eu tenho que ir? Se você quiser Se você quiser ficar perto Se você quiser fazer a foto Ah, sim Ele vai estar aqui Escolhemos esse passeio Nessas Land Rover Desenvolvores dos anos 1950 Essa coleção é de qualidade de museu E garante uma experiência ainda mais incrível Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.